Música Boa noite, Sanuaro Boletim Tempo. Quem for sair de casa nesse domingo precisa ficar atento às mudanças no trânsito. Um esquema foi montado para a passagem da Tocha Olímpica por Manaus. As avenidas Constantino Nery e Torquato Tapajós vão ser as primeiras a terem o trânsito modificado. A partir das 10 da manhã de domingo, o sentido bairro centro será fechado. Depois que a tocha entrar na Constantino Nery, a Constantino Nery será fechada e a Torquato liberada. Na zona leste da capital, as interdições vão acontecer na parte da tarde. A partir das duas e meia de domingo, a Altaz Mirim vai ser fechada no sentido rotatória do produtor. O sentido oposto vai estar funcionando normalmente. Para aquelas pessoas que tiverem interesse em seguir em direção à cidade de Deus, Jorge Teixeira, deverão fazer opção ou pela Avenida das Tojas ou por dentro do bairro. Pelo menos oito ruas do centro da capital também vão ser interditadas. Mais de 250 agentes de trânsito vão trabalhar durante o revezamento da tocha olímpica em Manaus. O Terminal 5, no São José, vai ser fechado na parte da tarde, enquanto a tocha passar por aqui. Essa interrupção a gente vai estar acompanhando juntamente com a equipe do revezamento da tocha. E assim que o revezamento atingir mais da metade da Altaz Mirim com destino à bola do produtor, os ônibus começam a ser liberados. Os ônibus que deixarem o terminal terão de sair pela rua paralela, em direção ao Zumbi. As modificações só terminam depois que a tocha passar, o que deve durar mais de três horas. E depois de Manaus, a tocha olímpica segue para a terra das cachoeiras. Presidente Figueiredo. O símbolo olímpico chega no município às quatro horas da tarde da próxima segunda-feira. Aqui em Presidente Figueiredo, a tocha irá percorrer cerca de 1.250 metros. O percurso começa lá na Cachoeira de Iracima e termina aqui na Corredeira do Urubuí. O símbolo já está definido e a gente está ultimando já essa parte operacional realmente, porque a gente já tem que começar essa montagem a partir da sexta-feira aproximadamente. Então a gente já vai trabalhar toda essa operação, para que no dia 20 a gente já esteja com tudo isso pronto desde as primeiras horas da manhã. O primeiro a conduzir a tocha será o professor de Geografia Genival da Silva. A ansiedade é tanta que mal consegue dormir. É um momento único, é a primeira vez e a única vez que eu vou passar por essa situação, e o município também, e eu nunca mais vou ter essa oportunidade. Depois a tocha passa para as mãos de Luquini, de 15 anos, que vai conduzi-la a cavalo. Ele tem uma doença degenerativa e anda de cadeira de rodas. Um orgulho para os professores e colegas de aula. Nós já temos orgulho de ter o Lucas como nosso aluno, tanto na sala de recursos como na sala regular. E ele levando a tocha dá uma visibilidade para os jogos, que eles vão dar oportunidade não só para a pessoa de estar normal, mas para a pessoa também que tem a deficiência. Sabe o que chamou a atenção no Luquinha? A superação. Aos dois anos, influenciado pelo pai, iniciou a ecoterapia. E aí tudo começou a mudar na vida do filho. A emoção foi muito grande, entendeu? Foi muito grande mesmo e graças a Deus. Isso aí é... ele está de parabéns, porque ele é uma dedicação ao cavalo que ele tem desde pequeno, entendeu? É paixão dele isso aí. Seu nonato é amigo da família. Todos os dias vai buscar o Luquinha na escola. Para ele, a relação do adolescente com cavalos é especial. Eu vi a dificuldade dele, né? Aí eu digo, rapaz, eu vou ajeitar um cavalo para esse menino. Aí eu fiz um e eu gostei da situação, né? Inclusive eu tenho seis cavalos lá, tudo ensinado, só para mexer com criança. O último a conduzir vem da zona rural do município. Zedequias leva uma vida simples. No fim da tarde, treina no ramal onde mora. A história dele com o esporte começou há oito anos, quando foi campeão nos 800 metros rasos nos Jogos Escolares do Amazonas. Devido à falta de patrocínio, largou o atletismo. Mas Zedequias se diz pronto para a corrida mais importante da vida dele. Quando que a tocha olímpica vai passar no Brasil? Então é uma chance única. Talvez eu fique velho, talvez um dia eu vá falecer e nunca mais acho que vou pegar nessa tocha, nunca mais vou fazer isso. Então é um privilégio muito grande. A polícia apresentou hoje um trio suspeito de participar do sequestro de um jovem. O crime foi no início da semana na Zona Norte de Manaus. Alcid Jones da Silva, conhecido como Cid e Geovane Medeiros, chamado de Gui, foram presos no Monte das Oliveiras. Já Cleverson Barreto estava na casa da mãe dele, no Viver Melhor. Matheus foi sequestrado no Viver Melhor, Zona Norte da cidade. Ele fazia parte de uma quadrilha de tráfico de drogas no local e os próprios traficantes sequestraram ele. O motivo foi uma dívida de 20 mil reais. O chefe da quadrilha marcaram o encontro com ele no final do condomínio. Chegando lá, ele foi agredido e amarrado. Colocaram ele dentro de um táxi e levaram ele para o outro lado do condomínio. As investigações da polícia iniciaram depois que a mãe da vítima foi à delegacia denunciar que os bandidos foram duas vezes na casa dela mostrar vídeo de Matheus sendo agredido. Cid e Geovane foram os responsáveis por levar o jovem ao cativeiro. Cid, que era o responsável por fazer o dono do carro, que inclusive dentro do carro há manchas de sangue que foram coletadas pela perícia, ele alegra que só apenas fazia corrida, mas nós sabemos que ele é o famoso o homem do carro que faz o tráfego, corre para a quadrilha. Depois das prisões, a polícia descobriu que existem mais envolvidos no caso. Os três suspeitos vão responder por extorsão mediante sequestro e associação criminosa e já foram encaminhados à cadeia pública. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.